Fala galera do canal frutífera e hortem vaso estamos um tempinho sem botar vídeo alguns na correria a gente só vim mostrar o resultado da minha alporquia essa alporquia que eu fiz faz mais ou menos uns três meses está fazendo agora três meses e eu quero colocar agora no vaso né essa é o pé de jabuticaba, tá vendo? fiz três mudas vou tentar abrir uma pra vocês verem, eu já abri uma dessas aqui ó eu abri essa aqui ó, ela tá com a raiz já, não tá aquela raiz grande como o pessoal bota aí e que parece que tomou toda a terra né, ela tá com a raiz pequena mas como eu aprendi que com três meses a gente já tira eu vou tentar tirar e mostrar agora em seguida aqui que eu tô gravando e segurando a câmera não tem como fazer ó, mas a jabuticaba tá cheia de pó, ó como tá cheia vou tentar abrir aqui pra vocês verem, essa aqui eu já abri ontem, depois que eu vou abrir de novo ela hoje pra vocês verem mais ou menos como é que ela tá então eu tirei e já mexi nela aqui, vendo? aqui embaixo ó não sei se dá pra vocês verem ó, ela tá com a raizinha aqui ó não sei se ela tá pronta pra tirar, mas aí eu vou deixar mais um tempinho ela aqui como eu sei que essa aqui já criou raiz, eu acho que as outras já tem tá, as outras eu não vou mexer eu abri isso aqui só pra vocês verem, eu vou botar mais terra nela e vou deixar mais um tempinho pra gente ver como é que vai, como é que vai, ela vai se, se sair depois bom, cortei esse galho aqui ó o outro eu deixei lá, cortei esse aqui, eu vou plantar ele aqui nessa terra adubada tá aqui, depois eu acho que eu vou cortar esse outro aqui ó esse aqui, mas eu vou abrir antes aqui depois pra ver se tá com a raiz também né pra mim não perder como eu tava esperando, ela tava enraizada, mas só que, como tá muito, a terra, ela tá meia úmida ela não tá aquela terra segura, e eu fiquei com medo de tirar o plástico eu com o celular aqui na mão, fiquei com medo de, de tirar o plástico e cair a terra e eu perder a muda, entendeu, mas essa aqui ó essa muda aqui, ela é o galho daqui que eu tirei, o galho aqui de trás e agora eu vou fazer, vou ver a outra muda ali, pra ver como é que fica mas realmente gente, funciona mesmo, tá com uns dois, três meses, ela já tá com a raiz e eu tirei, por isso que eu não quis botar, mexer muito, porque senão com o celular na mão posso, podia perder a muda, mas agora eu vou fazer isso aqui, vou ver isso aqui até que tiver a ponta plantada, eu mando, faço outra parte aqui, pra vocês, mostrar pra vocês aqui eu botei, eu botei aqui embaixo aqui, pra pegar, pra não pegar muito sol né nesse período, eu fiz três mudas bom, porque ela é do pé de jabuticaba essa aqui é a primeira essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira vamos ver gente, é a primeira vez que eu fiz que eu tô fazendo, eu acompanho em canais, eu aprendi com um rapaz que é amigo meu que me ensinou e eu fiz vamos ver, ele tá enraizado já botei aqui com adubo, já molhei vou deixar aqui um tempo aqui, pra ver se vai vingar essa aqui é a questão, essa aqui é a questão, onde eu boto as minhas mudas aqui são as mudas de alface, que tá grandinha já essas aqui são as mudas de figo aquelas mudas antigas de figo, daquele outro vídeo aí eu coloco tudo aqui, nessa sombrinha, nessa sombra aqui Esfigo, escove e jabuticaba, vamos ver no decorrer do passado dos dias aí eu vou fazendo vídeo atualizável se funcionar eu vou botar antes funcionou se não funcionar que eu não tive mão boa não pegou também são as mudas de cajarana também que eu não tem espaço para botar as mudas eu vou botando assim tem bastante muda e tem outras aqui que eu não pode ver aqui que são de pimenta não tem de colocar eu vou botando aqui pimenta eu tentei colocar num lugar bom para não é pesado deixa eu levar aqui no chão pronto essa são as mudas de pimenta vamos esperar o gente tem gostou do vídeo beleza que não gostou também eu entendo que eu não tô não sou acostumado a fazer porque eu fiz o leste mas como eu aprendi aqui todas as as daqui é criaram raízes entendeu ela realizou então tá três meses eu resolvi tirar logo né plantar e olha como tá aqui ele morreu aqui ó tem algumas flores algumas flutinhas ó esse é o limão regional esse limão aqui também como tá aqui de tem muita frutinha não dá para ver direitinho mas tá aqui ó só porque não dá para filmar tudo eles são muito escondidinho ó aqui ó lá dentro também aqui a aqui canta também tá cheio de cheio de fruto também ó tem fruto aqui novo tem aqui em cima eu tô com flores e gente esse aqui é aquele limão siciliano que eu comprei que não não tinha nem uma folha só chegou olha que botar limão siciliano ó o que tinha três limão aqui eu sei cadê o outro tá aqui eu tô esperando aqui ó o pé de morango o pé de figo tem um pé de figo aqui tá cheio e aquela tem uma uma moça tem um canal é que ela me falou da o pé de coisa dela do pé de manga que ela falou que não tava dando manga não dela olha olha que eu descobri aqui ó a minha mangueira a primeira manga que ela deu é na manga tome essa mangueira pequena aqui dois anos ela tá e isso aqui olha novinha também é tangerina oi pocão como o pessoal chama vai com ela tá com fruto oi pocão que cancha os pezinhos ó oi 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 todo mundo tá aprendendo eu também primeira primeira alporquia minha espero que funcione um abraço a todos e ótimo domingo pra todo mundo oi o 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